A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VIU A CIDADE NO BRASIL É FO até BOMEN VONTO AÍ G ú COPA VAMOS VAI GRAMA COISA FINAL EU VAR diyorsun Cadê? Tinha um menino que ia 2000 aqui, o Daniel. Daniel, cadê o Daniel? Ah, fio, dá um em 60, lindo? Fica aqui pertinho da gente. Fica aqui. O que? Você se chama, amigo? Vamos lá. Beleza, tá aqui comigo aqui, tá, a gente tá tomando conta dele aqui. Vai voltar não, foi pra não levar pro hotel. O taco é pra não levar pro hotel. Eu vou ver se eu consigo aqui, empatando aqui, eu vou ver se eu consigo. Quem bateu essa daí? Abre. Acho que tá 2 a 0, eu acho. Tá 2 a 0 pra você, Fernando? É, 2 a 0, Fernando. Olha o jogo pra mim aí, olha. Olha pra mim o que eu tô resolvendo aqui. Só olhar e ver se você vai em bate de mim. A gente tem o 2 mil reais aqui do Daniel Linhares nessa série aqui pra quem leva o dinheiro, tá? Se você quiser ir no Maracajá, tem o 2 mil aqui já. Então tem o 2 mil aqui no Fernando. Se alguém for o Maracajá aí. 3 a 0, Fernando. Claro, se empatar, né? Deixa eu abrir a live novamente aqui. Gente, não adianta mandar falando que é 200, que é 50, que é não sei o que. Minimum é de 500, não tem conversa. Minimum é de 500, não tem jeito. Tem um 2 mil aqui no Fernando. Essa água aqui é a mesa que você bebeu. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 3 a 2, 4 a 2, parece 4 a 0 né, 4 a 0, 4 a 0, o moleque já está reclamando aqui dos apostadores aqui. O Maracajá reclamando aqui que o pessoal que está apostando ali estão desconcentrando ele. Vou colocar aqui no meio. Pará e Flanque. Pará e Flanque aqui ó. Ave Maria. 5 a 0. Meu Deus, que isso. Meu querido, não tem aposta, valor da partida que está muito alto, já está 5x0, se você mandar pode ser para a próxima série, parece que não é difícil ... Cê não vem pra matar a cara do pé não Ei, ei, cê tá assistindo, não quer o que ele tá matando Ele errou, ele vai por cima atrás, o cara tá gritando Ele errou, cê tá matando Ele vai ter um dia, ele vai ter um dia, ele vai ter um dia Foi bom, foi bom, foi bom Foi bom, foi bom, foi bom Espera aqui, parece que vai parar o jogo, vamos ver 5x0 ali Vamos esperar aqui para ver se vai continuar O pessoal de Rondonópolis aí Um abraço aí pro Piseiro aí De Davido Olinda Um abraço aí pro Piseiro de Rondonópolis Aí pro Caio E pro Machadinho E pro Lucas Paz aí Meu filho, ele fez aniversário hoje aí Um abraço pro João Silpequente aí Vem aqui se o Maracajá vai continuar o racho Tá bom É o jeito Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Parceiro mínimo de 500 Não tem jeito O Maracajá está discutindo aqui Ele está levando 5 a 0 nessa série para quem bate 7 E aí os caras estão perturbando o juiz dele para desconcentrar Nem o Maracajá acreditou que estava 5 a 0 Um atropelo do Fefe nessa disputa de melhor de 3 É a terceira disputa Uma o Maracajá perdeu O Fernando ganhou uma O Maracajá outra E agora novamente Agora tem tudo para tirar o 0 do placar E aí Agora tem tudo para ver Tem que amarelar essa noite Cinco a um Tem que amarelar essa... Alô, alô Tem que amarelar essa noite Tem que amarelar essa noite Vixe Maria, que bola, hein? Travada dentro da caçapa Fernandinho pegando bem demais essa série Isso é um animal esse Fernandinho Um animal de verde Vixe, pega no pescoço ali No biquinho, sobra pro Maracajá E o Biru Biru chamou o Fábio com a reunião O particular Vamos esperar Tem que amarelar essa noite É, tem dois de verde Qual desses de verde vai ganhar? Ó Um Seisão. Seisão. Vixe. Seisão. Rapaz, o Fernando agora tá pegando bem demais, hein. Seisão. Se ele mata a Katia cozida a bagaça, hein. Seisão. 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 Gustavo, essa bolsa aqui veio, vou te contar, é pequena, mas já viu aquelas bolsas de desenho? Bolsa mágica? 1 a 0 pro Fábio. 1 a 0 pro... 1 a 0? De série, né? Não, o 3 a 0 tá 1 a 0 pro Fernando. 1 a 0 pro Fernando e agora 1 a 0 pro Fábio. Nossa, tá muito quente! O que é isso? 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 Então, automaticamente, todo mundo vai no que ganhou e assim ninguém casa a posta. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? Não, qual é a saída? O que é isso? 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 E realmente onde o Maracajá costuma ir, o pessoal sempre deixa ele jogar tranquilamente Sabe que ele perde as folhas, ganha também, perde ou ganha Salve Carlão! Ah, é você que estava ontem na live lá, um abraço aí para o Patinho Show O Patinho está na camiseta do pessoal aí, você vai ver o Patinho? Olha, atrou 3x3, hein? Será que depois... Vamos ver agora se o jogo vai montar ali, porque depois dessa pequena ameaça de não terminar a série O Maracajá volta e empatou 3x3 O bagulho está empatado, hein? 100 mil reais, olha aqui a bagaça Tem que amarelar essa noite Tem que amarelar essa noite É, também acho que eu vou ficar só até essa daqui já, que horas que é Horário daqui do Mato Grosso vai dar 4 horas Horário de Brasília vai dar 5, né? Rafa, Belize, Dalize, Cecinha Vixe, mas... Rafa, Belize, Dalize, Cecinha para mim? Obrigado Vamos lá. Meu Deus, no pescoço a bola. Saiu ruim, hein? Vamos ver a força do Fê agora. Se ele consegue matar. Aquele 12 ali e levar pra pegar o 14. É, conseguiu. Vai fazer mais um pontinho lá. Vai virar 4 a 3. É, 4 a 3 do Maracajal. É, 4 a 3 do Maracajal. Então, o Fernando agora deu o milha-gato aqui, bonitinho. O milha-gato gostosinho, hein? Se der nega, deu 2 mil no Fernando. Vê se pode. Tchau. Tchau. Vamos lá. Não caiu a bagaça. Salve Paulo Campos, o rei das piadinhas. Salve Ginaldo Santana. Ixi, ficou travada. Ainda estamos aqui no Mato Grosso. Na jogatina. Hoje, segundo dia de evento aqui. Salve Júnior. É, não pegou bem o Massagandubo aqui. Colocação bela do Fernandinho. Agora levantou a buina pra entrar um ar ali. Vai sentar a borracha. E... Como diria o Patinho, quá, quá, quá. Quatro a quatro. E ali o rapaz deu um grito no Fernandinho. Quatro a quatro. Pessoal, abastece o Fernandinho. Aqui. Seria um Fernandinho, um chevette, pra viver a base de álcool. Tribo da Pesca, tá lá, hein? Aparecida de Goiânia. Vixe, meu Deus. Parou dentro da casinha ali. É, o Fernando... Se o Fernando bater aqui, ele leva, né? Se bater aqui, o Fernando leva. Então, nós devemos sair do Fernando. E tá agora a quarta parte. Parou. 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 A gente tem que fazer mais de um. O que é mais? Não, não vou, não. Não, não, não. Você tem que ganhar essa aqui. Oh, o que é? Ah, ele sabe. Não, não é esse? Ah, agora passa o meu aqui. Ah, agora é assim. Ah, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Boa bola, hein? Bola bem jogada do Maracajá. É muita pressão, gente. Jogar a sinuca, né? Aquela molisa de você ficar nos barra... Dando tacada doida, não. O bagulho é pesado, hein? Valeu uma fortuna aqui, cinquentinha. E olha o Maracajá. Tem que ter pulso. É porque aqui ele tá com um monte de patrão, gente. Aqui ele tá com quatro caras colocando dinheiro nesse jogo. Isso que eu vi aqui, né? Ele tá jogando um patroado. E aí a rapaziada, pra tirar o Maracajá do sério, acaba falando algumas coisas na hora da tacada. Aquela mesma... Aquela mesma... De sempre, né? Não lembra o esquema. Descaiu a bola, ó. Meio. Pifou, pifou. Agora pifou o Fernandinho. Seis a quatro é o placar. Agora o Maracajá não pode errar em nada aqui, viu? Se der milha gato. Vai descansar. Aqui é o seguinte, gente. O Maracajá tá indo 10 com um, 10 com outro, mais 10 com outro e 20 com mais um outro cidadão. E aí se perder, cinquentinha pro Brejo. E ele queria ir mais 10 por fora. Ali ninguém pegou. Se pega aí seria 60. Aí seria 70. Não, 60 dele. 60 dos caras, hein? Matou e arrastando, cara. Que isso? Bela tacada, hein? Bela tacada. Linda bola. A preparação foi... Linda. Linda, linda, linda. Seja assim. E fadinho o Fernando, precisa de mais um pontinho pra comer a paca. E fadinho o Fernando, precisa de mais um pontinho pra comer a paca. O Fernando precisa só de mais um. É verdade, jogar em casa é bem mais difícil, né? O cara acaba... É verdade, que isso é bom. É... É verdade, que isso é bom. É verdade, que isso é bom. Olha isso. É verdade. Troca para ele passar. Troca para ele passar o tamanho. Sobe. Mais. Salve Alan de Oliveira, Batman da sinuca Só me faltava essa agora The Batman of YouTube O preto mocego Vocês inventam cada coisa E as minhas baterias confesso que estão rindo Os pés estão tudo inchados Aqui a temperatura muito quente faz o sangue afinar E o cara em pé, o sangue desce tudo para a perna Os pés estão tudo inchados Agora eu sei o que passa um elefantinho Vixe que tacada Tacada lenda Nossa, quase mexe no bagulho Quase de dar uma titeladinha na danada Ô Renan, na posição que eu estou aqui não tem como sentar Aqui eu estou encostado numa parede Se eu adiantar o tripé um pouquinho ali E eu pego Eu pego na tacada dos caras Rapaz, 6x6 né Eu hein Se empatar Eu tenho 2 mil no Fernando Cideneiga 2 mil aqui no Fernando Cideneiga, claro Isso aí vai um dinheiro Se você bater essa série É que o pessoal gosta muito dessas mesas do canto Não tem como né Aí não tem como É legal É necessário para ganhar 6x6 Ele faz 7 Mas ele não ganhou ainda para dar negra 4x7 para 6x6 Se ganhou ele tem que ganhar O Fabio ganhar para dar 7x7 O Fabio trancar ali Vamos ter um negão Aí o bicho pega Rapaz, que preparação de bola hein Se executar ali Vamos para negra gente Pode dar negra aqui o jogo O que tá bagulando Epa, escorregou a ferramenta O que é parceiro nosso Tá levando muito comigo Fechou a casa hein Recoada-se e xuxinha Xuxinha? É, vamos ter emoções É um bode evoluído Empatou, gente, tem dois mil no Fernando aí Cadê o pessoal das apostas? Dois mil no Fernando, cadê os caras que apostam? Meu Deus, um a um Bora, bora, manifestação rápido Quem bate set aqui Tem dois mil no Fernando O Daniel tá aqui esperando desde ontem pra pegar Cadê, cadê o povo? Cadê o povo das apostas? Gente, tem dois mil no Fernando Só um cara que mandou esse dois mil Ele mandou, era quase onze horas da noite E tá até agora pra nós conseguir casar essa bagaça Não, mas eu só tenho essa de dois mil Porque o Daniel mandou, era que dia, sei lá Era... Vou até ver que hora que ele mandou aqui Mandou, era cedo É, não consegui achar nenhuma aposta pra ele Nesse valor aí, tá Um a zero Um a zero, uma saranduba Olha aqui o pix do cara, ó Mandou pra gente, era cedo, cedo aqui Até agora eu não consegui arrumar nada pra ele Ele deve ter até dormido Ah, ele tá acordado aí, ó Era meia noite, né? Dois a zero Ah, claro que eu vou valer só se empatar, né? Se não empatar, não vale nada Olha, era meia noite e vinte e sete Ele mandou aqui De lá até agora, nada Tá igual uns peixes, nada De lá até agora Essa já pegou ruim, ó, Fábio Rapaziada, tem que mandar rápido aí Se mandar rápido Aí... Aí dá tempo É, o Daniel, ele é Fernando, né? Mas tem nada perdido, não Fábio conseguiu virar uma perdida Tava feio pra ele, seis a quatro Buscou três partidas Tem nada perdido aqui não Ele tem... É muito jogo É claro que eu vou pegar essa... Eu vou pegar essa aposta aí se tiver empatado A não ser que o... O Daniel aceite aí, né? Mexeu Beliscou, balançou Pegou nada Passou um pouquinho longe Vamos ver se o Fernando se recupera um pouquinho aqui, né? E aí a gente vai... Chamar de novo o povo aqui Pra ver se alguém tá com... Com coragem, né? Salve Radar Alexo Radar A descaída jogou a bola quatro De frente pro Massaranduba Se der uma caprichadinha A gente tem mais um pontinho marcado ali Ih, rapaz Essa é que vai esmoyar pros meninos daqui da região Essa saiu pela culatra Fala Rafael, tá lá em Curitiba? Aquele abraço Ah, meu Deus do céu Pô, aquela confusão lá Acho que esfriou o Fernandinho, hein? Meu Jesus amado Polêmicas, brincas, discussão Arranca-rabo Esfriamento do jogo E agora 3x0 pro Massaranduba Que belezinha, hein? Tá liguinho, meu bem? Ó, filho Tá liguinho Acredito Eu sei como é que é É a negra Tá liguinho Essa é a única capa 7 Furaram o Galegui Ah, seu nome é mesmo? Seu nome é mesmo? É Ele tirou aquele negócio É, o pessoal chega depois e não tá ligado Mas deu um arranca-rabo aqui, viu? Fábio ameaçou deixar o dinheiro pra lá Não terminar o jogo Não sei se foi estratégia Se foi estratégia Parabéns aí pela Pela jogada Porque acabou dando certo lá pra Acabou dando certo aqui Porque o O Fernandinho parece que sentiu A parada do jogo Você vai dar a saída pra ele? Ele vai dar a saída pra ele Vamos ver aqui como vai se sair O Fernandinho se consegue colocar os pulsos de novo no eixo, né? Obrigado, meu filho Defesa, meu cara Oportunidade pro Fernandinho Olha, o Fernandinho não vai naquela bola 6 Bola de reta Ah, o 9 tá Ih, rapaz Péssima escolha do Fernando, hein? Péssima escolha do Fernando Maracajá dá um totó ali Pode pegar essa 6 no meio Ou lá de tiro lá pra baixo Vê pra baixo E agora ficou difícil ali Não é uma bola muito simples Dá pra cair Mas a gente vai dar um casqueles ali e vai defender É, deu milha gato ali O Maracajá nessa preparação Tá lembrando pro pessoal que a gente não casou as apostas Vamos devolver aí, tá? O do Daniel principalmente aí Que tá desde ontem Tentando alguma coisa Agora vai pra 4 a 0 aqui O Fernandinho Ih, agora quem quer ir embora é o Fernando Ih, rapaz Mas é um O verdadeiro Uma verdadeira novela das 7 Só só salicando Que beleza, hein? Meio deus Agora os caras falam Me engataram certinho aí Porque essa Essa parada do Maracajá ali Com ameaças e gritos Surtiu algum efeito, hein? É, agora o povo Bravo, ainda Ainda O Mambila também tá no jogo Pôndo dinheiro também Ó lá, vamos ver Ó, o Mambila também tá indo no dinheiro lá Discutindo com o Fábio aqui É, a chave do Fábio foi coisa de gênio Ok, mais um outro patrocinador do Outro patrocinador lá Esses aí estão todos patrocinando o Fernandinho E agora estão todos bravos Porque o Fábio deu dinheiro pra eles Olha lá o Fábio rindo Ó lá 4 a 0 É, aprendam aí em casa seus amadores Vocês não sabem nada de sinuca Tem que usar a chave que os caras eu uso Olha lá O Mambila Gato Já Elvis 4 a 0 O bagulho é louco, fiote Agora precisa de 3 pontinhos O Maracajá Pra levar o Cascai Agora é a equipe de lá Que tá querendo parar o jogo Mas a equipe de cá Não falou nada Tá tranquila, né Então o argumento deles Não pode ser válido Bom, também não Tô aqui só pra relatar Ao que vemos Aqui, 4 e alguns quebrados da manhã Em algum local que vocês estejam 5 e pouco 4 a 0 Meu Deus É aqui na cidade 4 horas ainda Viu, Kaique Bom, aqui na Alemanha Já é 10 horas da manhã Diz o Eric Tá longe, hein, Eric Eric Miller Um abraço Bem isso aí, viu, Daniel Olha 4 a 1 Já Aquecendo de novo Os motores do Fernandinho Fábio leva saída e branca, tá, gente É o partido desse Desse jogo Aqui o forrozinho não para Olha, no Acre é 3 e 15 O Acre é 2 horas a menos É isso, Fernando? Fernando Silva Seu nariz que é 11 horas, Luiz Como é que tá o tempo aí, Luiz? Que se chega segunda-feira aí Não pode Gosta de chegar chovendo, não Os aviões Balançam muito na chuva Luiz ligado no 220 direto, hein O café do Luiz é só no pó Café em pó Já não põe nem água Essa foi bem balada, hein 11 só se for do engarrafamento Bem bolado Vixe, meu Deus Fernando, pega de frente 5 só de Ah, meu Deus Olha quem apareceu aí Daniel Panger Sumi, né, Daniel? Mônica, tá lá em Guarulhos Que te acha isso? 8 e 16 em Guarulhos Guarulhos é São Paulo Isso aí deve ser o copo de café, né? No aeroporto E frio, né? É Pode ser o preço da gasolina mesmo Giro de malandro Não cai a bola Ih, rapaz Essa vai ficar lá, hein? Foi encavalada branca Mas ainda dá pro Maracajá Sentar na graxa E matar ali Fazendo o quinto ponto Claro, não tá fácil E após essa série Acho que eu vou me banhar Como dizem os maranhenses Vou banhar E dormir, viu? Porque ontem eu não dormi muito, não A Fernanda ficou brava aqui Porque os patrão Começaram a reclamar também, né? Rapaz, matou com propriedade 5 a 1 5 a 1 É se o Fábio bater essa daqui Aí ele recupera tudo Ganha tudo Vai sair com a bolsinha forradinha de novo Só vou botar lá Só vou botar lá Batida até que boa Mas a posição pra matar esse 3 não Tá fácil E consertou tudo Mas a branca colou na tabela Marçalinho, você perdeu? Bora, cavalou, viu? Você ganhou ou perdeu o seu ganho aqui, Marquinhos? Vai ter um porrada Deniz, salve, Deniz Ui 6 a 1 20 segundos 6 a 1 Meu Deus, pifado Tem 70 tri-breakers Agora 7 points, na verdade Pra tirar o Fernando É essa Essa agora vai ter que Vai ter que suar a camisa Fernandinho pra tirar Match point, boa, Eric Miller É que eu terminei só o prézinho E aí a minha instrução é pouca Nossa, conseguiu Ainda que essa bola colasse É, você viu O Maracajá Deu o dinheiro pra eles aqui Pra eles levarem o dinheiro embora Eles não quis Agora estão ali chorando Querendo Como é que fala? Querendo que o Fernando Fizesse o mesmo esquema Eles alegam que É esquema Mas você não pode falar em inglês Eu estou desculpando Ixi, meu Deus do céu O meu inglês O Eric É aquele inglês De aprendido Com filmes adultos Dos anos 70 Eu sou homem Eu postei Vai dar uma boa Essa cara aí De pareio Vai deltar Vocês ganham Perdeu 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 Emanuele Sempre vinha em inglês Eric Miller Dá risada Yes or no Mais ou menos isso Boa época Época onde Revista Preto e branco Das antigas Era legal Informação Passa no contato É a mesma Minha É a mesma Sua Não sei o que eu falei Mas nós não vai usar chave Muita não vai usar chave Pode ter certeza disso Mas nunca não usar chave Atorar Achar Não vai usar chave Ver que não vai escutar Ficar perto Quando você vai no jogo Agora o alemão não tem como não Viu Eric O inglês Todo dia a gente vai de casa Tem uma palavra em inglês O cara Querendo ou não Acaba pegando aí Uma referência De palavras em inglês Delivery Fast food Food Ah é complicado Alemão Eu tenho aquele canal Dutch Wiley Dutch Wiley Às vezes eu vejo alguma coisa lá Mas é muito difícil Não dá pra entender Não dá pra entender Não dá pra entender Não dá pra entender Vixe Maria Quase É a bola No casqueles ela cai ali E ele tem as brancas Pode meter força na bola Pra defender Perdido Perdido É aí Aí vamos ver ali Agora Tudo bem Depois vamos ver aqui É aí